Música Hoje a nossa entrevista é com a presidente da Comissão de Informática Jurídica e Direito Eletrônico aqui da OAB de Santos, Valéria Riani. Nós vamos falar sobre crimes digitais e segurança da informação. A gente sabe que esse é um assunto que tem tomado uma grande proporção, inclusive também foi tema de uma palestra com o doutor Vaini Luiz Barreira, não é isso doutora? Foi, foi uma palestra muito interessante, foi abordado principalmente os aspectos técnicos do crime digital, para que as pessoas tenham uma noção do que é o crime digital e como se prevenir e entender bem como é que ele acontece. Isso foi bastante interessante na palestra, as pessoas perguntando, entendendo como é que eles acontecem. À medida que entende como acontece e começa a pensar como se prevenir. É verdade. E como é que a gente poderia definir o que são os crimes digitais, quais são os delitos mais praticados? Então, os crimes digitais nada mais são do que os crimes praticados pela internet, que são tipificados pelo Código Penal, já estão previstos no Código Penal. Exemplos práticos e os mais corriqueiros são calúnia, difamação, injúria, estelionato, discriminação racial, principalmente, ultimamente, e entre outros que também estão previstos no Código Penal, né? Até porque também a gente vive numa exposição muito grande, né? Na internet. É, não há mais como a gente não estar exposto, né? Eu costumo dizer que a pessoa que diz que eu não uso internet, eu não gosto de Facebook, eu não tenho perfil, ela não sabe o que está dizendo, porque na verdade basta você ter um e-mail que você já está usando a internet, ou basta você ter um dispositivo móvel que você já está usando a internet, né? Então, não tem como fugir. Encher um cadastro de currículo já está na internet, então não tem como fugir da tecnologia. É, a gente acaba sendo refém mesmo disso. E como é que a gente, então, poderia, os cuidados, né, que a gente pode ter, já que a gente tudo pede algum tipo de dado, e quais são, então, uma orientação que a senhora poderia dar para quem está assistindo e é muito envolvido nisso? Olha, uma das orientações que a gente costuma dizer é cuidado principalmente no site que você vai entrar. Se você vai preencher um cadastro de um currículo, principalmente, vamos pôr um exemplo bem prático, então você tem que saber exatamente onde você está preenchendo. Se realmente é aquele site, por exemplo, um site de uma universidade, um site que você perceba que tem a credibilidade, aí você preenche os seus dados lá e você sabe que lá os seus dados vão estar, pelo menos, armazenados lá, até que haja a legislação de proteção geral de dados, que vai dizer por quanto tempo vai se assegurar esses dados. Um dos casos bem conhecidos, né, a gente, foi o caso da Carolina Dickmann, que até deu o nome da lei também, né, a lei Carolina Dickmann, né, que é bem conhecida. E, então, a lei Carolina Dickmann e o marco civil na internet, eles são eficazes pelo que eles propõem? Sim, tudo que vem, tudo que chegou posterior à internet veio para ajudar. A lei de Carolina Dickmann nada mais foi do que a própria situação em que ela se envolveu, que foi a invasão do computador dela, né, não digo dispositivo móvel, que foi o computador mesmo, né. Por conta dessa invasão, tomou o vulto que tomou e a legislação foi aprovada em 2013, que o principal é a invasão de computadores. Mas existem outros detalhes também que essa lei também previne com relação a crimes cibernéticos, que, na verdade, esse é o nome da lei, crimes cibernéticos. Os advogados, né, é importante a gente falar também para os advogados que estão nos assistindo, devem também ter um cuidado com as informações dos seus clientes, né. Sim, isso é muito importante, muito importante que nós advogados, nós usuários devemos ter cuidado com os nossos dados. Então, se nós advogados devemos ter, usuários devemos ter cuidado com os nossos dados, quiçá com os nossos clientes, né. Então, os dados dos nossos clientes, onde que nós estamos armazenando e como nós estamos armazenando. Se estamos fazendo um armazenamento no equipamento, então é bom ter uma cautela, é bom fazer um backup. Se estiver na nuvem, é perigoso, então a gente é responsável por isso. Então, é muito, devemos ter muita cautela com os dados dos nossos clientes. Para quem cometeu esse tipo de crime, quais são as penas hoje, as penalidades que a lei prevê? Bem, as penas variam desde privação de liberdade até multa, dependendo do caso bem agravante. Pode até haver indenizações também. E a senhora acha que o judiciário hoje está preparado para lidar com esses crimes? Olha, à medida que anda a tecnologia, como ela está sempre adiante de qualquer pessoa, inclusive do judiciário, eu entendo que eles estão fazendo o melhor que eles podem. Mas podem e nós podemos todos melhorar no que diz respeito às medidas judiciais. Até porque é um e-mail também que exige uma constante atualização, né. Constante atualização e conhecimento. Porque sem o conhecimento e sem a busca dele, não há como a gente poder resolver os conflitos que estão aí. E são todos conflitos, situações virtuais, são todos conflitos que requerem atitudes para ontem, eu costumo dizer. Então, se você tem um cliente que está com problema de nu, exposição de nu, ou uma pornografia infantil, não dá tempo de você pensar como que você vai. Você tem que ir rápido buscar uma ajuda de um advogado, um especialista na área de direito digital. Doutora Valéria, obrigada aí pela entrevista, pelos esclarecimentos e sucesso aí nos trabalhos com a comissão. Muito obrigada, eu agradeço e estou sempre à disposição e à comissão também para nós podermos conversar. E convido, já aproveito, para convidar a comunidade, os usuários, as pessoas, os advogados para virem para a comissão para participar dos nossos debates, dos nossos bate-papos a respeito da matéria. Legenda Adriana Zanotto